Tu não serás feliz fazendo tanto mal a quem te deu guarida A quem limpou teu nome, a quem só fez o beijo por toda a tua vida A tua hipocrisia, a de levar-te um dia ao mais triste fracasso E o mais cruel destino, a de seguir tua vida, a de marcar teus passos As de trocar um dia, teus beijos por mentiras, pagando em tua vida O mal que me fizeste, voltando aos braços meus, humilde e arrependida As de trocar um dia, teus beijos por mentiras, pagando em tua vida O mal que me fizeste, voltando aos braços meus, humilde e arrependida O mal que me fizeste, voltando aos braços meus, humilde e arrependida O mal que me fizeste, voltando aos braços meus, humilde e arrependida